é isso não vamos conseguir? vamos buscar esse olho e o drone dar certo tu botou para carregar o drone? botei, isso, não botei só um controle mas a bateria está daquele jeito vamos secar a bateria, no mesmo dia daquele dia não foi? sim, olha cara de boa, olha aqui isso, tem que, isso, vestir com o braço, entendeu? e olha essa maninha aqui, linha do gatinho, uma linha, talhaíris, penteazinho no palo como é o nome desse bicho ai? pode ser não bora mostrar aqui, aqui é bonito, penteazinho no palo, pente roce tomar banhojo? maluíris maluíris caldão de chove eu passei perto da iris ali e está gorda, não entendei isso, tá? gorda não, não é um bucho medonho e o que você sabe aqui ali? espirão, vamos puxar o pneu hum, com o bicho bicho, é pesado demais é pesado vamos puxar o pneu não, vamos puxar os carros não, esconde? bora sim os carros da iris e os feitos não é fácil não, não é rico noz quem? o que? quem não quem não arranca outro, hein? arrancou outro, deixa eu mostrar para a galera pessoal, olha eita Levi, nós estamos todos de preto hoje, olha foi nós estamos todos de preto, tá? sim, o trono do bicho também está de preto eles vão para a boa viagem, né? dá hein, Levi e a irmã... vamos para o brejo e hoje tem no brejo? tem alô para mandar, Levi? não, cara por que, cara? tem nada anotado aí? o Cauã para o... o Cauã pediu quem? o Cauã o Cauã da onde? o Cauã é aquele lá o Cauã, cara o Cauãzão é gente boa demais o Cauã é para o Cauã, show! Cauã e o irmão dele? o Juan Cauã e o Juan o Cauã é para o Juan o Juan é fama e para o meu amigo, meu chara Emerson também quem? é Emerson tu? não, é outro Emerson sou eu não o nome dele também é Emerson é lá perto do Iguatu é muito não raí raí não, marrinho riama nunca mais nunca mais eu eu sabia bem direitinho antigamente eu confundi aí depois eu acertei hoje eu confundi de novo eita que vai começar a chuva que fé em Deus que esse calor mesmo que está fazendo está abafado demais olha o banho vai por ele vai ter uma vaquejada aqui convida aí Levy a galera convida aí a galera para a vaquejada Levy aí galerinha tem uma vaquejada aqui olha aqui não, mas tu tem que olhar aí tem uma vaquejada usando aqui em dezembro se inscreve e pode vir show vaquejada do parque Guarini show essa vai ser a décima edição se eu não me engano né é dez vaquejadas agora vamos ver dez vaquejadas? é, já teve dez anos né não? sim, isso é nove anos nove anos nove anos né e agora Levy aí está por onde? ela está procurando para cá aí no drone aí tu acha mais vamos montar o drone aqui segura aí opa Levy eu perdi na cabeça do dedo ali naquela segura aí vai precisar que curra ia perder na cabeça e agora foi foi no dedo e agora foi a cabeça aqui mesmo que não foi vai chata tem que andar de volta e capaceite olha essa gombo vai desmontar aqui o drone filma aqui em cima não Levy que eu estou ficando meio careca aqui olha os cabelos cabelos é grande mano mas está ficando está caindo os cabelos olha o drone de zoando é não sei lá aí ó esse hoje dá certo aqui a bateria filma mais de longe Levy que está muito em cima se não não pega toda a imagem ó do sinal está vendo? olha aí a diferença agora para perto aqui é a câmera velha ou é nova? aí é a nova é a nova é é como é que tu sabe? é porque eu sei qual foi que eu botei mas tu está pensando eu estou ficando eu estou ficando é velho não é doido não Levy não pega a bateria não? já tem um aqui mano cadê? está só a metade da carga agora eu vou secar essa esse resto de bateria para ela botar para carregar de novo e secar o outro para botar para carregar de novo isso Carlos como é que tu tira? tira o que? isso aqui tem a manha macho é porque tem o manual porque tem uns que eram enroscados e esse aqui é de outro jeito assim não é puxando? é não é puxando não como é que é? eu olho em cima depois eu olho em cima o cara segura aí aperta assim segura aperta assim é aí gira para um lado certo para cá ou para cá? eu não sei ainda mais não tirei agora não vamos ver vamos ver aqui Levy do gado rapaz eu lembrei de uma coisa olha aqui Levy olha aqui olha para mim não olha para a câmera assim não o Levy está banguela de marrom dente caiu um dente de leite está caindo os dentes de leite tudinho do Levy botaria que é pesada pesada mano pesada vamos ligar pessoal vamos ver se nós encontra ele e chega aqui com o drone para nós a intenção de atalhar ela para mais perto de nós para pegar ela para dar um banho nela ixi Levy pisei no espinho ixi ainda bem que a chinela é grossa bora ele está gravando? está não está não bota aqui Levy só para ver o negócio porque senão ele tem que regular primeiro sabe? aí depois tira do lugar e como é que mexe agora nesse bicho? segura aqui ah cuidado para não ligar o bicho aí ele liga aqui? não mas não pode não segura aqui câmera sim é bom né vai dirigir esses bichos né é pilotar pilotar é dirigir nós dirige carro o drone aqui não esconde e aqui aí é a imagem que nós estamos vendo agora estou ali está aparecendo ali né da câmera agora se virar para cá espera aí ai está mexendo aqui tu vai deixar o controle aqui no chão? olha aqui Levy agora está gravando tudo ai 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 é olha para onde é que tu está filmando cabeção vai para ele ir a filmar ai meu dente aí ó agora ele mostrou o dente ai está aqui tu eu estava filmando errado cadê o dente que tu disse? aqui ó olha olha que Levy aí agora um dia desse eu dei uma aula nele de drone estima aqui Levy ó estou falando ó um dia desse eu dei uma uma aula para ele de drone agora não é mais no celular não? não agora não é mais no celular não? é não o que é isso ai? é outro controle entendeu? ah do computador encontrou foi foi agora Levy é o seguinte é o que é da caidão de preto que tu está no Instagram? está guardado está lá em casa e tu não usou por que? porque porque eu tenho que gastar um dinheiro com ele sabe? sim ai eu não estou podendo agora mas esse daí é só para tu gravar é? porque ele é antigo sabe? ai eu tenho que comprar bateria nova tenho que fazer uma revisão grande nele sim olha Levy quando quando tu estiver gravando tu filma a pessoa que está falando com tu tu não pode ficar com a câmera para baixo eu vou ficar falando aqui eu tenho que gravar isso aqui eu tenho que gravar aqui isso ou então você vira para você aí entendeu? virar isso para eu ele vai esconder aqui beleza? isso agora eu afastei que eu vou voar filma ai ele decolando ai ai eu também decolar partiu romper ou foi embora vamos procurar eles procurar eles cheios olha o bichão ai ta indo sei que sei dá para ver ai olha agora subiu no parque Guarani engraçado deu com água olha não agora vamos essa bandinha pilotando procurar eles cheios vai para cá para o meu também não será se ela está lá para perto dos pés de manga? não pai não sei vamos sentar aqui está meio quente né? meio quente vê se ela está ali para os pés de manga olha lá o drone dá um pausar não pode gravar isso isso ela não dá para escutar não isso ela não está aqui não vamos ver se ela está para o lado do açude não